E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje o nosso vídeo de música vai ser um pouquinho diferente. Eu decidi não gravar com os quatro sax, eu vou gravar só com o sax alto e com esses outros três manés aqui, ó. Oba! E aí? E vocês vão ver o que um sax alto faz de estrago. Só o sax alto. Mais nada, quatro saxofones alto com esses três manés aqui. Vamos lá então. E aí? 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 É isso aí.